Você, que vê essas linhas, você é o amor, você que não deu ainda, você é o amor, você que chegou agora, você é o amor, você que já foi embora, você é o amor, demora pra se enxergar, é difícil de acreditar, mas você, você é o amor, você é o amor, você que lê essas linhas, você é o amor, você que não deu ainda, você é o amor, você que chegou agora, você é o amor, você que já foi embora, você é o amor, demora pra se enxergar, é difícil de acreditar, mas você, você é o amor, você que lê essas linhas, você é o amor, você que chegou agora, você é o amor, você que já foi embora, você é o amor, demora pra se enxergar, é difícil de acreditar, mas você, você é o amor, mas você, você é o amor, você que lê essas linhas, você é o amor, você que não deu ainda, você é o amor, você que chegou agora, você é o amor, você que já foi embora, você é o amor, demora se enxergar, é difícil de acreditar, mas você, você é o amor, mas você, você é o amor,